Com relação à lotérica, então, são 11 produtos que vocês têm de... 11 produtos lotéricos, que representam a nossa existência das casas lotéricas. Mas hoje as casas lotéricas fazem mais... Nós fizemos seguro, amparo, que é o seguro que a Caixa tem a nível nacional, que é um seguro funeral muito barato, R$30,00 por mês. Desculpa, R$30,00 por ano, a pessoa fica amparada. Várias pessoas já fizeram, é muito interessante. Olha aí, é pouco divulgado isso aí, né? Pouco divulgado. Uma coisa na lotérica, nas campanhas... Seguro, amparo, então, que paga R$30,00 por ano e tem assegurado um valor X para... Tu tem assegurado um funeral, onde for, em qualquer lugar do Brasil, dentro dos parâmetros básicos da Caixa. É bem claro. Porque, às vezes, é um valor que pega a família desprevenida, né? Geralmente. E R$30,00 não é. É, é um valor assim que... É um amparo, né? Não custa nada, vai dividir por mês e dá uma miséria. Sim. E é muito interessante. Como ele é a nível nacional e tem um banco por trás, consegue fomentar muito isso. Nós temos a... Impresso Consignado. Sim, eu faço direto também. Faz direto. Online ali. Quem é cliente da Caixa, mas que não precisa receber na Caixa o seu benefício. E basta ter uma conta, uma poupança na Caixa. Você bota o seu cartão lá, já acessa a base de dados, você pode fazer online na lotérica. O juro é 1,70% ao mês. Tem a credibilidade da Caixa. A deita é sempre para a Caixa o benefício? Não, não está sempre. Não, porque é... Mas debita não, não. Debita no próprio benefício. O NPS debita e vai para o banco. Não mexe em nada. A pessoa continua recebendo onde está recebendo. Só tem a facilidade de fazer online. Não precisa entrar em fila nem nada. O seu cartão. Dá para fazer uma simulação ali também. Isso para os clientes da Caixa. Quem não for também pode fazer. Não. Na lotérica você tem que ter uma conta na Caixa. Ah, tá. Pode ser até uma poupança. Porque o que faz o sistema girar é o cartão na máquina. Entendi. Entendi. Assinatura digital. Isso, assinatura digital. E temos uma centena. Sim, dá para enumerar. Tem mais. Hoje os bancos digitais estão crescendo muito, né? Que é o Nubank e outros tantos aí, né? Vocês também aceitam o depósito? Uma grande parte da... Eu não sei o percentual, mas nós temos muita clientela de Nubank, de C6 Bank, de Mercado Pago. Mercado Pago dá para depositar online, que a gente chama, né? A pessoa chega lá e quer depois estar na sua conta, acessa o sistema ali e pá, deposita. Através do Caixa de vocês. Isso, através da lotérica. É porque esses bancos digitais não têm lugar físico, né? Sim. Então acaba que... Para depositar em dinheiro pode ser numa lotérica, através de um boleto, através do sistema, conforme o banco. Cada banco tem sua peculiaridade, né? Sim, também. E como eu disse, qualquer um pode sacar na lotérica. Através do Pix. Dos Pix, né? Mas do Nubank, por exemplo, não. Sim. Ah, também saca, não, sem ser o Pix. Sem ser o Pix, não. Tem que ser através do Pix. Tem que ser através do Pix, que é a tecnologia que a lotérica usa para contemplar todos os bancos. Entendi. Ah, vira um caixa... É. Vira um caixa popular. É, mas legal. É uma... Precisa-se bastante informação. E nós temos um horário, assim... Nosso horário de atendimento é das... Tem uma diferençazinha entre a Perone e a Sword Shop. A Perone é das 8h15 da Bahia às 6h15. E no sábado, das 8h15 às 4h da tarde. E a Sword Shop é 15 minutos mais. É das 8h30 às 6h30. Pega um pouquinho mais. É, pega um pouquinho mais. Aquele pessoal que está saindo do trabalho e tal. Isso, que fica um pouquinho mais para frente, né? Apesar que o grande fluxo... E de manhã nós abrimos um pouquinho antes também. Porque antes das 8h15 quase ninguém está na rua. O comércio estava tudo parado. Nós somos os primeiros a abrirem. Mas ali perto do meio-dia é um grande fluxo que sempre tem, né? A gente vê um fluxo entre 11h30 e meio-dia. Não fecha o meio-dia. Não, não fecha o meio-dia. E depois da 1h até as 4h é o maior fluxo. Depois começa a diminuir bastante. E aquela história, né? A lotérica do início do mês tem mais movimento. Isso é normal. As pessoas pagam suas contas. Porque existe um hábito muito grande ainda das pessoas. Que é assim. Recebeu, pega todas as contas e vão pagar. Vamos ver o que sobra. Quanto é que tem na conta aí? Vem meu saldo e tanto. Paga isso aí e me dá o resto. E depois tu não vê mais esse cliente. Vai ver ele só no mês que vem de novo. Quando ele tiver as contas para pagar. O cliente caixa saca normal ali no... Sim, o cliente caixa deposita até 5 mil reais por dia. E saca até 5 mil reais. Ah, é o valor... É, a clientela caixa hoje em dia está bancarizada nas lotéricas. É, a maior parte... Mesmo com a nova filial ali, tu não sentiu diferença de movimento. Não, não. Não, não. A filial da caixa que é na Júlia também. Não, não. Isso aí é só batiza. Isso aí é. Quanto mais mato, mais foice. Mais foice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.